Então, salve, salve, galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo. Mano, tá frio, véi. Alô, Estilo Dub, ala, velhinho, a vida, meu sócio. Vim aqui na casa a mais, buscar saber que tava aqui, com a massinha aí, a borracha da porta aí que tava, voltou a pegar. Hum, é isso aí. É tarde da noite, vou deixar essa aveia com o Marcinho hoje, pra ele chegar lá banhando. Ai, de sono! Pra gente, né, tocar no final de semana, né? Mano, igual falo, o acreditamento é bonito, mas quando o som tá desligado, velho, faz barulho. E eu tava em casa, aí botei pilha pra vir buscar o carro, o tempo que eles chegaram eu comecei a jogar um videogame, bateu a morro, bateu o sono. E é isso. Mas vim já buscando o carro, vou deixar lá. E no final de semana ela vai tá pronta. Nessa sexta, vou pegar a maroca emprestada com o Flávio, pra tocar aqui na casa a mais, pra trazer um carrinho diferente essa semana. E sábado tem noite do Dizande, em Taguatinga, próximo ao Tagua Parque, e aí eu vou tocar caçaveiro lá. Cara, eu tô meio lendo mesmo. Desculpa, hein? Mas o som tá grande. É isso aí, ó. Ela não quer me amar, ela só tá mal. Ela não quer me amar, ela só tá mal, ela é linda. Sabe que tá com os mandraki, nós da condição. Mãe, quer ser vida ou amante. E é isso aí galera Deixar essa aveia com o Marcinho ontem Hoje Tamo nada aí Já tô doido pra começar a montar outro carro E aí, e aí E boa Olha esse carro com madeiramento branco Ficou muito diferente velho Tipo não é branco né Sei lá, um prateado Ficou muito, muito diferente Ficou muito legal Até mesmo que o carro é branco E aí Três caras apanhando de uma saveira Não, apoiando não Não Eu tô apoiando só Ah, você tá apoiando e eles apanhando Entendi Na missão É isso aí Tô quebrando cabeça aqui Doido pra começar o carrinho É um tal som Mano, essas rodas de saber que o Cray sabe ser bonito né É uma roda comum, simples Que é bonita pra caralho É tipo orbital 20 É muito doido É que ficou robusto Esses alto-falante aqui Essa caixa ali Agora eu olho Eu olho subo de 12 Agora eu acho que é um subo de 15 Que eu acostumei a folha na saveira cruz de 10 Ô, fala nisso Tu arruma os alto-falantes da Amarok Que você queimou, viu Eu vou tocar com ela sexta É garantia Garantia, ó Garantia de som Azulzona Azulzona só fica aqui, ó Guardada, ó Aí, a bichona Onde é que tá Escondida Ei, Vandinho Tu comprou uma Amarok? Foi? É? Comprei a... Não, é essa aqui, pô Só fica aqui Ah E aí, e aí Deixa eu entender Um evento na semana Se tiver Não, mas sexta-feira eu vou tocar com ela Já vai com nós Vai pra casa mais É, vai Vai, vai Já falei com ele Então é isso aí Saverona Já tá pronta Levar ela pra casa Que essa bichinha nunca foi em casa Na verdade eu tenho que levar ela pra loja mesmo Tá toda suja Omissão, velho Mas é isso aí Mas sim foi ligeiro Pegou o carro ontem na madruga Já resolveu tudo Vamos que vamos E o Goiânio chorando Ele ouviu Ó, foi mal Mama, né? Você mama Eu sei que você gosta Eu sei Vem com a boca E aí, quem nós achou aí no rolê Se botando Sorrisinho dele é bom Eu não tiro o sorriso da cara mais não Traquezona aí Tá vivendo Deixa eu encher o pneu dessa Savera aqui Pra não correr o risco De perder um pneu Porque eu sou ninja nisso aí E eu vou passar ali no chaveiro mesmo Fazer a chave nova dela Aí calibrei o pneu da Joia Saverana tá aqui Já parei aqui Que é a NJ Chaveiro Pra dar um up na chave dela Que a chave da Saverinha aqui tava surrada Aí vários modelos aí Várias chaves Eu queria fazer a chave do Golf Que é tipo das Amarok nova Só que uma lâmina entra reta E a outra lâmina entra torta Aí Tipo, dá pra fazer Dá pra adaptar e tal Mas tamo na correria aqui Vou fazer a chavezinha da Savera E aí vai dar bom Aí já troca a placa Troca tudo É rapidão Pra fazer a alta da trabalho E na correria Vamos acelerar Aí Zera Rapazinha É bom que a Savera Tem 12 baterias 11 É 11 Porque o farol aqui Eu não desligo pra nada O farol caro desse Tem que ficar ligado mesmo Agilizar as coisas Trocar as placas dela Botar as merda pro sul Vai ficar padrão Aí a portinha agora Abre e fecha Pronto Já joguei a chave no chão Já perdi a chave Debaixo do carro Já fiz o teste de resistência O jetão no brilho Vamos jogar água na Savera Também pra dar um talento Pra eu guardar ela Sabadão Tem aniversário da M3 Vou cobrar com a Savera Tem noite do Dizante A gente vai tá por lá Também no Tagua Parque Fechou? É isso aí Tamo junto Finalizar mais um vídeo Mais um Talento na Savera Carro do Sol Sempre dá trabalho Nunca tá 100% E é isso Carmex Céu bonito Céu louco Tá que cena Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Deixe seu comentário aqui embaixo Vem cá Estilo Dub Só na Vira Top Eu sempre fui julgado por alguém que é todo errado E sem direção Sem coração Eu sou habilitado e dirijo a minha vida como eu quiser Pra onde eu quiser Eu fiz o corre do verdinho que ela tem Eu fiz o corre do verdinho que ela tem